Passar na unbima pode ser muito mais fácil do que você imagina. Eu sou o Thiago Feitosa e nesse vídeo a gente vai falar sobre risco de liquidez. Risco de liquidez. Bem, risco de liquidez, primeiro vamos só recapitular o que é risco, tá? Caso você não tenha visto os vídeos anteriores, vou colocar ele aqui e aqui pra você clicar em caso você queira assistir, tá bom? Risco é a possibilidade de algo que você não espera acontecer. Ou a possibilidade de acontecer algo diferente do esperado. E risco de liquidez é a dificuldade que você tem de transformar o seu ativo em dinheiro por um preço justo, ok? Então, porque assim, imagina que você tem uma casa. Comprou uma casa e sua casa vale 300 mil reais, ok? E aí, esse é o valor de mercado na sua casa. Só que você quer vender a sua casa rápido, porque você vai fazer uma viagem no exterior, ele vai ficar lá 3 anos, e aí não faz nenhum sentido manter a casa aqui. Você fala, quero vender rápido, é pra queimar. Você vai lá e vende ela por 200 mil reais. Então, nesse exemplo, você tinha um ativo que valia 300 mil, mas você vendeu por 200. Esse prejuízo de 100 é risco de liquidez. Você não teve liquidez em 100 mil reais, ok? Então, só pra que fique bem claro nesse vídeo. Liquidez é a velocidade com que você transforma o seu ativo em grana. Risco de liquidez é a dificuldade de transformar o seu ativo em grana. Só não confunde risco de mercado com risco de liquidez. Como assim? Comprei um ativo por 10 reais, vale 5, vende por 5. Isso não é risco de liquidez. Isso é risco de mercado, porque eu disse vale 5, ou seja, o mercado precificou a 5. Comprei um ativo a 10 reais, vale 5 e eu vendi por 2. Aqui é risco de mercado de 10 para 5 e risco de liquidez de 5 para 2. Risco de liquidez é sempre quando você vende algo abaixo do preço, que vai ficar claro pra você, quando você vende abaixo da tabela. Basicamente é isso. E o risco de mercado é a tabela, certo? Ficou claro nesse vídeo? Então, se inscreva no nosso canal aqui do YouTube, porque toda segunda, quarta e sexta tem um vídeo novo pra você. E eu te vejo no próximo vídeo.